A temporada do futebol europeu praticamente começou, na maioria dos campeonatos, Premier League, Campeonato Espanhol e vários outros. Porém, tá rolando transferências mundo afora ainda. Então vamos ver aqui as últimas, começando com o Neres, que sai do Benfica e vai pro Napoli por 30 milhões de euros. Então teremos uma cartinha do Neres no futebol italiano. E o meu amigo que torce pro Benfica, o Pedro Dutin, que é youtuber também, falou que ficou triste porque o Neres joga muito, mas acabou que ele foi realmente pro Napoli. Inclusive o uniforme do Napoli é bem legal, tá na minha lista de compras. Vamos ver o próximo. Temos o Skip aqui, que foi por 24 milhões de euros para o Leicester. Ele sai do Tottenham e vai pro Leicester, tem 23 anos e o Skip, confesso que não conheço. E agora temos aqui o Fabrício Bruno, né mano? Inclusive tem uma polêmica aí, porque o Flamengo perdeu o Botafogo 4x1, foi uma massa total do Botafogo, né? E aí o dirigente lá do Flamengo deu uma declaração, né? Que meio que contra o Fabrício Bruno, né? Falando que provavelmente ele vai ser vendido se o time quiser, né? Lembrando que ele rejeitou uma proposta do futebol inglês um tempinho atrás. Então ele pode estar indo agora pro futebol francês. E cara, o Fabrício Bruno é muito bom zagueiro, tá? Não sei como é que ele vai ser na Europa, mas eu acho que ele rende legal, porque ele é um cara muito rápido. Eu acho ele bom, eu acho ele bom demais, tá? Eu acho que o Flamengo não deveria vender ele. Provavelmente o Flamengo quer uma grana aí pra contratar outros jogadores, mas ele é um baita zagueiro. E vai estar no UFC, se ele realmente for aí pro futebol francês. E agora, essa transferência confirmada aqui, hein? Confesso que estou sabendo exatamente agora por causa desse vídeo. E antes de mais nada, já deixa o likezinho. Hoje, seis horas, temos um draft incrível aqui no canal. Veio um jogador novo aí, tá? Só uma deixa. Ó, é o Doué. Não sei se pronuncia assim. Mano, o PSG pagou 60 milhões de euros nele. Tá 60 milhões de euros, só tem 19, deve ser uma baita promessa. É muita grana. 19 anos, 60 milhões de euros. Que doideira. Ó, lá no Brasileiro temos também o Alexander, que é volante do Fluminense. Também excelente jogador, na minha opinião. 19 anos. Ele foi negociado lá pro futebol da Arábia Saudita por 9 milhões de euros. Uma boa perda aí pro Fluminense. Uma boa perda, né? Tipo, é uma péssima. O Alexander realmente é bom, mas foi uma grana muito boa. Já tá com 20 anos, né? 9 milhões, quer dizer, é novo ainda, né? Mas que geralmente os times tentam tirar jogadores quanto mais jovem do Brasil. É um bom jogador, mano. Espero que também se dê bem. E também vai estar no UFC, porque tem Arábia Saudita no UFC. E agora o Tese, cara. Que sai do futebol holandês e vai pro Mônaco. Uma vez eu fiz um modo carreira e eu tinha esse Tese aí. Ele é bom. Ele era bom no... Eu não sei se foi no F23, eu acho que a gente contratou ele. É um dos modos carreiras que eu fiz. E ele realmente era um zagueiro bom. E agora ele vai lá pro futebol francês por 12 milhões de euros. E falando de brasileiros, outro que está de saída é o Wesley do Flamengo. Cara, esse aqui, mano. O Flamengo fez uma baita de uma venda, velho. O Wesley pode evoluir muito. Pode. Até torce pra que ele evolua muito. Sempre torce pros jogadores brasileiros aí que vão pra Europa. Que dê certo e mais. É jovem ainda. Mas 16 milhões de euros. Hoje, no futebol do Wesley, é insanidade pura. Que isso, cara? O Atalanta simplesmente ficou maluco. Ficou maluco. Passaram a perna do Atalanta. Mas aí, vamos ter o Wesley também no UFC 25. E agora temos alguns rumores também. Começando pelo Dybala, né, mano? Quase fechado aí. É, vai pra onde? Que é essa liga aqui? Liga russa? Posso estar enganado? Catar? Enfim, tá pra vazar aí. Vai sair da Roma o Dybala. Cara, o Dybala, eu achava que ele ia atingir, né, um nível maior na carreira dele. Desde quando ele começou a fazer sucesso. Surgiu ali, quando era mais novo. Mas ele é um bom jogador. Mas eu esperava mais o Dybala. Essa é verdade. Temos o Moukoko, né? Já até falei com vocês sobre ele no vídeo passado de transferências, né? Ele tá pra sair do Borussia por empréstimo de 19 anos. Esse cara era considerado um mito da base. Acho que até agora ele não, né, mostrou tudo ainda. Quem sabe no futebol espanhol, se ele realmente fechar o empréstimo com o Betis, ele consiga deslanchar. Outro que surgiu muito bem, né? Teve aquela clássica comparação, Ansu Fati e Vini Júnior. Ah, Ansu Fati é muito melhor que o Vini Júnior. Foi quando o Vini Júnior chegou no Real Madrid. Teve aquele período de adaptação. Ansu Fati estava também ali começando bem no Barcelona, né? Então, sempre tem comparações Real Madrid e Barcelona. Duas promessas boas, dois jogadores de ataque. Então, a comparação foi inevitável. Mas, na verdade, a gente viu o que aconteceu com o Vini Júnior e o que está acontecendo com o Ansu Fati. O Ansu Fati, ele é do Barcelona, foi emprestado pro Brighton, se não me engano, na temporada passada. Posso estar errado, mas estava na Premier League. E aí, ele volta pro Barcelona, mas o Barcelona já tá negociando um novo empréstimo, né? Talvez ele vá agora pro Overhampton pra continuar lá na Premier League. Vamos ver se ele também, né, consegue se desenvolver mais. Ele começou realmente bem no Barcelona, mas, né, deu uma desandada legal. E aí, temos o Félix também, que tá nessa, né? Olha só, mano, talvez ele esteja indo pro Chelsea. Lembrando que ele jogou no Chelsea por empréstimo, né? E aí, ele rodou, foi Barcelona, volta pro Atlético de Madrid. Na verdade, o Atlético de Madrid queria uma nota muito alta, porque fez um investimento alto pra contratar ele, o Atlético de Madrid, quando tirou ele do Benfica, né? E o Félix é outro jogador que não mostrou o seu valor, né? Pelo menos o valor, porque eu digo, a grana que foi investida dele. Foi muito alto, não teve esse retorno. E agora, o Atlético de Madrid tá negociando. Vamos ver se ele vai parar no Chelsea. Olha, o Joey Gomes pode tá saindo do Liverpool, indo pro Newcastle, por 38 milhões. Caro, mano, por ele, ele já tem 27 anos. Que isso? Que isso? Fiquei surpreso agora, pensei que ele era mais novo. Falando em brasileiros, mais um. Ederson, né? Outro que tá com rumor aqui, ó, de ir pro Manchester United. Será? Sai do Atalanta e ir pro Manchester, 60 milhões de euros pelo futebol do Ederson. Que doideira. Outro que pode tá mudando é o Gonzalez. Eu tô ligado no Gonzalez que ele tem uma cartinha do UFC 24, da Copa América, que é sensacional. 98, eu acho, de overall, ou 96, 97, por aí. Ele é muito bom, mas eu não conhecia ele até então. Doideira, né? E pode ser que ele vá pra Juventus por 30 milhões de euros, né? 26 anos, é jovem ainda. Então, o valor dele até que tá legal. O Chiesa é outro que está de saída da Juventus. E aí, ele pode ir pro Milan? Cara, por que que o futebol italiano tem muito disso, né? Os jogadores mudam, tipo, de Juventus pra Milan. Milan pra Inter de Milan. Inter de Milan pra Milan. Mano, eles fazem essas trocas aí várias vezes. É como se fosse, tipo assim, o cara sai do Vasco e vai pro Flamengo. Do Flamengo pro Vasco. Aí dá do Corinthians pra Palmeiras. Palmeiras, São Paulo. Rola muito disso lá, mano. Que doideira. Mas talvez ele vá pro Chelsea também. O mais engraçado é que o Chelsea contrata todo mundo, né, mano? Tava até vendo no Twitter esses dias. Eles botaram a lista dos jogadores aí do elenco do Chelsea. É doideira. Não sei quantos jogadores, assim, a gente tinha uma foto na academia. Mano, não tinha nem espaço pros caras treinar de tanto jogador que o Chelsea contratou. Promessa aí. Mano, tem gente pra caramba. Dá pra fazer os três times de futebol. Comand talvez indo pro PSG. Se não me engano, o Comand era promessa, era da base do PSG. Posso estar enganado também. Agora talvez o PSG esteja pagando pra ele voltar. 45 milhões, mas é rumor, né? Ou então o Comand pode parar no Barcelona por empréstimo. Será? O Gart, cara. O Gart aí, bom jogador do PSG. Talvez indo pro Manchester. Manchester procurando jogador de meio campo, né? Apareceu o Ederson aqui. Agora o Gart, 60 milhões. Imagina, 60 milhões de euros. É o mesmo valor de transferência que tava do Ederson brasileiro. Falando em brasileiros, o Wanderson. Aí lateral, que era do Grêmio, tá no Mônaco. E agora ele pode estar indo para a Premier League, para o Tottenham. Por 35 milhões de euros, bom lateral direito. Cara, esse rumor do Gundogan, né? Chegou há pouco tempo no Barcelona. É um bom jogador, mas talvez esteja indo pro Ferneba. Assim, 40% a possibilidade aqui, 15 milhões de euros. É um bom jogador, vai. Mas acho que a idade dele já tá avançada, 33 anos. Cara, olha o Kanté. Já pensou o Kanté chega no Atlético de Madrid? Agora a doideira é isso, né? Porque o Kanté, ele tem 33 anos. A mesma idade do Gundogan que a gente viu aqui. Mas o Kanté tem um vigor físico que é assustador, né? Na Eurocopa a gente viu ele correndo o campo todo, mano. O que esse cara correu na Eurocopa não tá escrito. Teria um baita reforço pro Atlético de Madrid. E essa aí que tá rolando já há algum tempo também. O Vitor Roque talvez esteja aí saindo do Barcelona. Isso aqui é doideira demais. Como o Barcelona gere mal os jogadores que eles contratam, promessas. O Barcelona nos últimos anos só vem fazendo besteira. Gastaram uma nota com o Vitor Roque. Parece que o Xavi não tinha gostado dele. Não encaixou lá no estilo do Xavi. E aí o Xavi não queria mais ele no elenco. Mudaram de treinador. Aí o Vitor Roque ganha uma nova chance. Mas tá rolando um boato direto aí que pode ser que realmente ele seja negociado, cara. Que doideira, mano. Que doideira o Barcelona. Eu acho que calma, tá ligado? O moleque é novo. Tem 19 anos. Já mostrou que ele tem um bom futebol. É uma boa promessa. Ele é uma promessa ainda. Ele não tá pronto. Atrabalha mais o moleque. Espera um pouco, né? Já vai entregar sim. Tá ligado? Complicado. Torcendo muito pro Vitor Roque aí dar a volta por cima. Que talvez não seja no Barcelona então, em outro time. Mas a verdade é que o Barcelona ultimamente vem fazendo muita besteira. Agora o interessante desse vídeo foi que a gente viu alguns jogadores brasileiros que podem aí pintar no UFC, né? No caso do Fabrício Bruno, do Wesley, do Alexander, né? Se concretizar todas essas transferências, vão ser jogadores que a gente vai ver no jogo. A gente vai poder contratar no modo carreira. A gente vai ver no Ultimate Team. Então, bem da hora isso. Jogadores brasileiros, infelizmente, a gente não tem cartas do Brasileirão. Porque nós não temos o Brasileirão. Agora imagina um dia se a CBF sair fora em uma liga. Montar uma liga decente no Brasil. Ser tudo licenciado dentro do jogo. E a gente ter lá as cartinhas do Brasileirão. Imagina que sonho. Ou o modo carreira. Mano, meu Deus. Ia ser lindo. Sem precisar de mod. Sem precisar de nada. Pegar lá uma cartinha da hora. Do destaque do Brasileirão, tá ligado? Montar um Ultimate Team só com os jogadores do Brasileirão. Enfim. Estamos sonhando. Quem sabe um dia a gente vai ter essa felicidade. Tamo junto. E até mais.